Olha que interessante isso daqui, o vizinho aqui já planta lavoura, 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 e a fazenda fica a 5km da MT 183, e essa aqui é a fazenda, esse quadrado vermelho aqui, a pergunta que não quer calar, Jackson, por que tão pouca abertura? Bom, é o seguinte, quando a gente está falando em fazendas grandes como essa, a lei é muito severa, então se essa fazenda fosse, por exemplo, 80% aberta, quando você fosse registrar ela no cartório, o cartório vai falar assim para você, cadê a mata daqui? Não tem mato, então você é obrigado a fazer o PRAD, que é o Programa de Recuperação de Área Degradada, então não adianta nada, por que isso? Porque estamos dentro do bioma amazônico, e não adianta andar fora da lei, você tem que andar dentro da lei, então essa fazenda, na verdade, já tem 30 e poucos por cento de abertura, mas Jackson, o bioma é 20%, por que ela tem 30 e poucos e passa? Por que? Porque ela é área consolidada, o que quer dizer isso? Quer dizer que a abertura dela já é antes de 2008, tá? Então de planta nela aqui, uns 250 hectares, talvez um pouco mais, tá? A área total dela, esse quadrado aqui, são 1.200 hectares, de abertura, uns 30 e poucos por cento, que equivale a quase 330 hectares. E a fundiária dela, esse rio que você está vendo aqui, tá? E a fazenda, ela é já referenciada, certificada e averbada. Isso que você está vendo do lado aqui, são os possíveis vizinhos para arrendamento, para compra, né? Essas coisas, nesse sentido. E, o que mais? Vou falar um pouquinho agora aqui da cidade, né? Cidade mais próxima. Cidade mais próxima dela é Aripuanã, tá? Aripuanã até na fazenda são 80 quilômetros, do armazém mais próximo até na fazenda 35 quilômetros, e de Juína, que é aqui, são 120 quilômetros, tá? São estradas de chão. Então ela fica bem aqui no meio, aqui nessa região. Volumétria de chuva, 2.500 a 3.000 milímetros por ano. A prospecção de crescimento é muito alta. Ao meu ver, aqui, a fazenda, ela tem uma tendência a ser uma das regiões mais caras do São Mato Grosso. Nós estamos falando de quê? Terra de alta performance, né? Então, as argilas aqui, é de 40% acima. Então nós temos terra de baixa, média e alta fertilidade. Aqui é uma terra de alta fertilidade.